vídeo de hoje nós vamos ver quantos tijolos são necessários para parar um tiro de fuzil calibre 556 estou aqui no clube de tiro atibaia a convite do meu amigo andrei blanco já está preparando uns alvos ali que a gente vai arrebentar inclusive ele também tem um canal muito bacana que ele passa conhecimento uma coisa um pouco mais técnica sobre o tiro e também tem coisa de entretenimento muito bacana sem terminar esse vídeo está aqui em baixo na descrição vai lá conferir ele que nos convidou aqui nesse clube hoje a emprestar o armamento como sempre nesse canal a gente não pode limitar um vídeo a um conteúdo tão breve e aproveitar que a gente está com armamento tão bacana a gente vai testar mais várias coisas chega aí andrei estava lá preparando os alvos fala galera bom a gente vai arrebentar além de ver quantos tijolos são necessários quando você acha que vai precisar para parar um eu acho que uns pelo menos uns 56 o fuzil passa eu acho eu chuto 33 33 um passo confiante então a gente vai fazer esse teste e também vamos atirar melancia em lata de nescau que é uma coisa que vocês estão me pedindo há muito tempo eu tô aqui com aquele capacete do exército russo da segunda guerra mundial que eu dei tiro de 38 de tiro de 12 e não varou ele vamos ver se hoje com o fuzil do andrei a gente consegue varar esse vai passar com os dois lá então vamos começar logo que a gente tem muita cena para pegar agora já vai começar com a melancia já tá tendo um bolão aqui de apostas que vai acontecer será que vai fazer um furinho ou será que vai explodir a melancia eu acho que vai explodir porque é muita velocidade muita energia por mais que seja um projeto relativamente fino né um calibre de diâmetro menor você andrei que você acha eu acho que vai fazer só um furinho não acho que explode não fechou vamos ver coloquei suas apostas ó vou usar até um tijolo aqui pra gente fazer uma uma base mais bacana perfeito vamos aproveitar que saiu solzinho melancia posicionada que vai efetuar o primeiro disparo é o henrique aqui da lumixote meu parceiro já apareceu várias vezes aqui melhor alvo do brasil tá aqui embaixo na descrição e ó não falei ainda todos os disparos desse vídeo vão ser com o fuzil t4 da taurus calibre 5.56 e o andrei tá com uma ponta especial aí ainda que ela é bem mais sólida né uma ponta monolítica maciço latão maciço usinado então ela tem um poder de penetração um pouco melhor isso aí aumenta as chances de não explodir mas eu ainda acho que explode vou manter meu palpite um banho aí eu acho que eu perdi a aposta foi só um pouquinho divertido explodir essa melancia vamos ver se está com gostinho de pólvora olha só como o impacto dentro tipo transformou a melancia numa geleia olha só que textura esquisita é parece um slime a melancia antes da gente assistir a câmera é só mostrar pra vocês a diferença do diâmetro isso aqui é um 45 você quer o 556 olha só é muito menor e mais leve o projétil e nunca que isso aqui ia fazer uma explosão dessas porque a velocidade muda muito energia cinética né exponencial 230 grans conta 55 4 vezes mais pesado e 30 45 dá 600 fps 600 680 caramba quase airsoft que serve na velocidade é só tinha um peso de 30 grãs e o baixo ainda em bem olha como ela demora para expandir né olha para ela começa a quebrar parece que nem vai explodir tanto aí quando você acelera tem mais uma melancia ali será que a gente colocar ela essa gente deu contra as fibras nessa gente colocar com as fibras eu acho que aí ela vara sem se arrebentar para não pegar uma imagem repetida agora vou posicionar a câmera lenta aqui atrás e a gente vai ver ao invés do primeiro contato na entrada a gente vai pegar a saída do projeto na melancia fazer as honras então caramba olha só que louco nossa ainda bem que eu tava filmando atrás olha só entrou aqui no meio não explodiu ela mas olha só a parte de trás filma aqui não olha só parte de de trás a cratera que saiu nossa verdade é o caminho ali interessante né porque agora a gente vai vamos ver se a gente consegue ver na câmera lenta se saiu capotando se saiu reto né a única explicação para essa explosão é o capotamento se ela não capotar ela vai entrar e sair e vai fazer sua altura capotando é capotando pesado tem a 6.000 frames dá para ver olha só como abre igual uma flor olha se abriu que chega virou o contrário assim olha os pedaços foram para trás ó nossa essa imagem ficou sensacional já começamos o vídeo com grande estilo em vamos ver qual que vai ser a próxima agora e esse vídeo de hoje está sendo patrocinada pela ilustríssima bang energy drink nosso patrocinador oficial aqui desse canal eles fazem esse energético maravilhoso lembrando que não tem açúcar não tem carboidrato não tem corante artificial e todos vocês têm desconto com esse código que está aparecendo aqui na tela muito obrigado bem por patrocinar esse vídeo esse canal aqui ó estamos juntos e de volta dá uma sapicada de t4 olha só como primeiro o fato dele tá usando a pedaço da melancia de rodinha na guerra você não tem rodinha segundo olha só como ela corta certinho no no formato do desenho da melancia que ela divide ó bom próximo uma coisa que vocês estão me pedindo demais uma latinha de nescau e que será que vai acontecer será que vai explodir pode o louco só fez um furinho pegar um calibre mais lento mais gordinho ali só para explodir ela 357 agora vou tentar dar bem na base ali olha só entradinha que faz o tamanho da cratera na saída chegou a não explodir tanto mas já deu uma hora para aproveitar assim a diferença é considerável não é assim de 45 boa já aproveitar até o final boa olá para quem não viu o vídeo passado aqui calibre 45 toda customizada também ponta hoje vá o chumbo pintado bom agora terminou de adocicar aqui o ambiente falei para vocês da lume shot para quem não viu ainda a gente vai fazer um teste agora no alvo aqui em super câmera lenta ele é um alvo que tem uma tecnologia ele realça o disparo você consegue enxergar a distância onde você tá tirando e a outra vez que a gente fez um vídeo não deu tempo de fazer esse teste então a gente vai fazer aqui uma ceninha extra um teste na prática do alvo lume shot para ver como é que é em super câmera lenta é isso aí vamos ver como é que fica em câmera lenta que é uma curiosidade que eu sempre tive funcionar funciona agora vamos ver em câmera lenta vamos pegar uma bem fechada aqui no meio e atirar com um calibre mais lento vamos fazer um teste de 9 milímetros para ver como é que fica aqui é da para ver o projétil chegando é legal é da para ver o realça ali mas é muito rápido você vê que o projétil ele leva a tinta preta e só fica o sim o amarelo agora 4 5 vai dar para ver mais vamos tentar fazer uma mais fechada ainda agora fazer um teste de 45 ó essa aqui já deu para ver como eu peguei imagem mais fechada a gente consegue ver a parte preta saindo e o laranja ficando e esse foi o funcionamento do alvo lume shot super câmera lenta agora que eu sei que muitos de vocês estão esperando desde que eu falei na inter até mais do que a cena principal vamos dar um disparo com um fuzil ultramoderno um capacete original da segunda guerra mundial do exército russo que inclusive já aguentou disparo de 38 e de 12 a queimar roupa tudo bem que com chumbo fino né mas não deixa de ser impressionante porque o metal desse negócio tem praticamente um milímetro não tem nem dois milímetros e meu aguentou um tiro de 38 passou o buraquinho nem mexe na verdade nem para ver nada na câmera lenta olha só a saída liga dá para ver bem a espessura do negócio é muito 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 fininho o Andrei deu uma ideia muito boa a gente reaproveitou um pedaço da melancia que estava inteiro ainda vestei uma aqui no capacete para ter uma simulação para puro entretenimento mas ideia melhor ainda foi essa aqui ó é já ele deu essa ideia só para poder cortar a melancia e comer ali vamos lá eu vou dar de cima para baixo se liga entrou aqui e como eu tirei de cima para baixo pelo ângulo de incidência mas ele ele saiu aqui por baixo olha só como ele entrou na mesa engraçado porque ele entrou aqui ó e ele ainda conseguiu sair aqui ela tem uma camada dupla vem no ferro olha só que louco ele desceu já capotando né você viu pela marca que fez ali bateu no ferro subiu de novo e ó e aqui você vê como ele estava capotando ó porque ele chegou abrir um buraco aqui e ainda saiu aqui reto na mesa a mesona aqui raiz comprei para isso tá servindo para sua utilidade agora vamos ver na câmera lenta olho nu eu já vi que teve uma transferência de energia bem grande na na melancia vamos ver ali que aconteceu só vou caldo saindo ali atrás suple de melancia na hora e expresso último disparo do vídeo desceu palpite aí mentalmente vamos ver se acerta eu tentei acertar bem no meio para não pegar nessas tiras aqui né corretinho entrou e saiu filha da mãe acertou os três ele bateu no quarto mas se bobear foi só um pedaço de tijolo que saiu aqui olha o projeto aqui ó quente ainda você deve estar pelando olha o tamanho da criança acertamos hein será que capotou acho que não capotou ó mais de ladinho olha a diferença da entrada 100% mas ele capotou né é vocês estavam achando que a varal monte né três tijolos para um disparo de 556 e justamente a gente gravou um vídeo para o canal do andrei que ele explica o porquê isso acontece então vai lá assistir uma cena extra a gente estava discutindo aqui que o 38 vai atravessar muito mais que o 556 minha opinião vai passar no máximo quatro vamos ver mas aqui não pegou não é tira de 1 2 3 olha só para o terceiro também falei que nem a passagem 3 olha só já é o chumbo desintegrou tudo esse vídeo de hoje termina por aqui espero que você tenha gostado canal do andrei aqui na descrição as coisas da lumixote também aqui na descrição caso você queira adquirir os alvos reativos e é isso chegou aqui até o final curtir não esquece de deixar aquele like maroto tamo junto até a próxima valeu fui e aí